Olá, boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Credenciadas iniciam um projeto que viabiliza 5 mil castrações e microchipagens. A Prefeitura sanciona projetos de lei que concedem áreas a duas entidades. E ainda, para atletas da Futel, apresentam conquistas recentes pelo município. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O projeto que viabiliza castração e microchipagem atenderá 300 animais por semana. A Prefeitura iniciou nesta semana um projeto que visa o controle populacional de cães e gatos para garantir a saúde e qualidade de vida dos animais. Com a previsão de 300 castrações por semana, as duas empresas credenciadas, a Clínica Veterinária Pet House e o Instituto SOS Pet, são responsáveis por 60 procedimentos por dia. As habilitadas ainda fazem a microchipagem dos animais esterilizados, facilitando a identificação e evitando o abandono. O diretor do zoológico, Amado Júnior, destaca a importância da castração para a vida dos animais. A castração é um ato de amor, a castração é um método mundialmente reconhecido por ser seguro, eficaz e étnico em controle populacional de cães e gatos abandonados, trazendo aí uma série de benefícios, que é evitar inúmeras doenças, a propagação de doenças, as chamadas zoonoses, que são as doenças dos animais que contaminam o ser humano também, e consequentemente trazendo um grande problema de saúde pública, mas também evitar a procriação e crias indesejadas, que trazem um aumento significativo de animais abandonados no nosso município. E lembrando, a Prefeitura segue com o chamamento público aberto até o dia 31 de dezembro deste ano, para o pedido de credenciamento por parte de clínicas e hospitais médico-veterinários e organizações não governamentais. Interessados devem ir até a sede da Secretaria Municipal de Saúde, que fica aqui no Centro Administrativo. Duas entidades recebem áreas por meio de projeto de lei da Prefeitura. De autoria do Executivo Municipal, as leis desafetam e autorizam a concessão de áreas públicas para a comunidade Nova Esperança em Cristo e a Associação Metodista de Assistência Social. As beneficiárias obtiveram o direito real de uso pelo prazo de 20 anos, a contar a partir da assinatura dos termos da concessão. No entanto, as entidades devem cumprir com o compromisso de construção e funcionamento em até três, de três a até cinco anos. A comunidade Nova Esperança em Cristo usará o imóvel para o acolhimento e assistência a pessoas em tratamento de dependência química, alcoolismo e outras drogas, com um conjunto de atividades de caráter terapêutico e protetivo. Já a Associação Metodista de Assistência Social construirá um abrigo institucional com prestação de serviço de acolhimento a adultos em situação de rua. Paratletas da Futel apresentam conquistas recentes. Os paratletas do Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, associação parceira da Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazeiro, a Futel, e do Praia Clube apresentaram suas conquistas mais recentes ao prefeito Odelmo Leão. No mês passado, os paratletas conquistaram 40 medalhas no Regional Open das Américas de Alterofilismo, nos Estados Unidos, representando a seleção brasileira. Na ocasião, o prefeito Odelmo Leão parabenizou os paratletas e os incentivou a continuarem na modalidade. Então, a vida é que constrói assim, a vida é feita e tem que vai ser humilha. Ninguém sozinho na vida faz nada. Então, eu quero lhe dar para vocês felicidades, sucesso. Vocês tragam mais mentais e mentais e medais. E tragam uma coisa para vocês, o crescimento pessoal de cada um de vocês. que acreditam em vocês, formam a luta e conquistas. Esse é o fundamento. Acreditar naquilo que faz querer sempre determinado que tem um bom governador. E desde as 10 horas da manhã até as 7 e meia da noite acontece a tradicional feira de produtos rurais na Praça Cívica. No local, o frequentador poderá conferir tapioca, pamonha, pastel frito na hora ou adquirir doces, ovos caipiras e hortifrutis. Além dessas delícias, também são comercializados diversos produtos do campo, produzidos por comunidades da região. O ônibus biblioteca percorre mais de 5 bairros até a próxima semana. O serviço itinerante da Biblioteca Municipal, o ônibus biblioteca, segue percorrendo a cidade de Uberlândia. Até o final de agosto, o veículo ainda passará por 5 bairros, sendo eles Planalto, Dona Azulmira, Tocantins, Laranjeiras e Jardim Holanda. O ônibus biblioteca tem um acervo com mais de 9 mil exemplares de livros. Nota Certa vai sortear 37 prêmios em dinheiro entre notas emitidas em agosto. Todos os meses, o contribuinte que exige a nota fiscal de serviços eletrônica de prestadores de serviços da cidade tem a chance de ganhar um dos 37 prêmios em dinheiro à disposição. As notas emitidas entre o dia 1º e 31 de agosto valem para o 9º sorteio, cujo resultado será divulgado até o dia 26 de setembro. Os prêmios variam de R$ 500 a R$ 10 mil. Há ainda cerca de 5 prêmios até o final do ano, que vão de R$ 10 a R$ 100 mil. Para participar do Nota Certa, o usuário de serviços pessoa física deve preencher seu cadastramento, denominado credenciamento, no site www.uddigital.uberlandia.mg.gov.br barra nfse barra. A Prefeitura de Uberlândia separou mais de 15 atrações especiais para comemorar o centenário da Casa da Cultura que acontece até o próximo mês. Irão compor as celebrações do espaço tombado pelo patrimônio histórico, homenagens, exposições, cerimônias e performances. A Casa da Cultura está aberta todos os dias a partir do meio-dia. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Vanessa Gianotti. Responsável técnico Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.